Cabeça cortada de Lampião Violo esmagado de Trotsky Bandeja servindo Batista na peça indigesta pra São João Bapu cabeça, bapu cabeça, bapu cabeça Bapu cabeça, bapu cabeça, bapu cabeça Cabeça de prego, matelo, cabeça de vento, ilusão Cabeça de homem, chapéu, de mulher, chalo e coque ou mel Cabeça de compasso, tempo, cabeça do grupo, opressor Cabeça de negro, turco, chai, preconceito Cabeça do pênis, clã, de fela, de condom Gente cabeça, amigos e presunção Bapu cabeça, bapu cabeça, bapu cabeça Bapu cabeça, bapu cabeça, bapu cabeça Suja nenhum, shampoo, lavara Limpa, ausência de ideia ou malícia Fresca, calma, muito frio, fazer seu celular Tente, confusão Para pouco, coca, se orientar Capacete, barre de filar As ideias em ordem Repensar Quebra a cabeça, reflexão e lesão Pro sangue ter pra onde subir Sangue bom Pro corrente saber onde descer Boca pra currer Pro monge tibetano meditar Sim, sim Pra onde o gesto vai A cabeça foi, é Foi, mas já vem Tiara, 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 ai, ai Tiora, 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 Tiora Papo cabeça, papo cabeça Papo cabeça, papo cabeça Papo cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça Cabeça, Cabeça na Cabeça Cabeça, Cabeça, Cabeça